Na semana passada, a gente aqui do F5 falou sobre o jogo mobile do momento, Wild Rift, e trouxemos a trajetória de uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, a Riot Games. Não assistiu? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela. No episódio de hoje, daremos continuidade a essa série especial para os nerds de plantão sobre League of Legends, saindo um pouco do mundo da tecnologia e adentrando em seu mundo ficcional, conhecimento essencial para uma experiência completa em um MOBA. Sejam bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal, e sejam bem-vindos a Runeterra. Runeterra, também conhecida como Terra Mágica, é um mundo fictício onde League of Legends toma lugar. Compreende o supercontinente de Valoran, a localização das nações do mundo e a residência dos campeões lendários, 12 oceanos com 3 arquipélagos e um par de luas que também rotacionam o planeta. Os heróis não são personagens vazios. Cada um tem a sua trajetória, que junto com seus reinos, civilizações, cultura, natureza, ameaças internas e externas e até a mitologia, tudo isso constrói a narrativa de um mundo ficcional de League of Legends. As características das cidades dizem muito sobre os campeões, e ajudam até a entender um pouco a mecânica do jogo. Vamos começar pela cidade do progresso. Piltover Piltover é o centro do mundo e o lugar mais rico e com mais comércio e tecnologia de toda a Runeterra. A cidade é a única conexão em terra entre o continente de Valoran, que fica acima, e o continente de Churima, que fica abaixo. Fora isso, precisaria de barco para chegar em outras localidades. Praticamente todos os campeões que vivem em Piltover são ricos e inteligentes. Jace, Heimerdinger, Camille e Oriana. Aqui fica concentrada toda a genialidade e riqueza do mundo. Além de todo o ódio da Jinx. Isso por dois fatores principais. Piltover mantém boas conexões com outras regiões, como Noxus, Águas de Centina e até mesmo Ubandópolis. E além disso, como são muito ricos, eles compram artefatos antigos de civilizações mortas, em cidades abandonadas no deserto de Churima, que foi o primeiro grande império de Runeterra. Muitos exploradores de Piltover invadem templos perdidos como o Israel. As Hextechs, que são avançadas fusões entre magia e tecnologia, são bem características de Piltover, como armas e até mesmo partes do corpo mecânicas. A gente vê isso no jogo quando compramos itens Hextech ou quando ganhamos um baú Hextech. Zaun. Outra cidade-estado que fica abaixo de Piltover, Zaun, representa a parte pobre dos gênios de Runeterra. Se todo mundo em Piltover é rico, todo mundo em Zaun é pobre. E essa diferença social se aplica fisicamente pela localidade das duas cidades. Como elas ficam em um desfiladeiro muito alto, Piltover, a classe alta, fica acima, e Zaun, a classe baixa, fica abaixo. E é um lugar totalmente insalubre, cheio de fumaça, toxinas pelo esgoto, tudo de ruim, todo o lixo de Piltover escorre pela cidade, passando pelos três níveis de Zaun, Calçadão, Intersol e o Subdouro. O Calçadão é meio que uma transição entre Piltover e, digamos, que uma Zaun mais profunda. E é muito comum os Zaunitas venderem suas ideias para os Piltovenses, que revendem lucrando em cima da invenção. O Entressol é o limite de onde o Sol consegue bater na cidade, e é o coração de Zaun. Toda indústria química, bandidagem, tráfico de Hextech, aqui é onde tudo acontece. O Subdouro é o pior lugar para se viver em toda Runeterra. É um grande lixão químico tóxico. Quase todos os campeões Zaunitas vieram daqui por sofrerem mutações genéticas, como Twitch, Zack e Warwick. Shurima O deserto que já foi o maior império da história de Runeterra, o continente chamado Shurima, também compõe Targon e Ishtal. Mas o deserto de Shurima, que hoje é cheio de pequenas tribos e nômades, já foi um império antes mesmo da existência de Piltover, Zaun, Demacia ou qualquer reino atual. Cerca de 6 mil anos atrás, surgiram os deuses Azir, Nasus, Renekton e Zerath, os deuses ascendentes. E os deuses que foram corrompidos, os Darklings. Existe também as lendas de Amumu e Ramos. O fim do império aconteceu por conta de um cataclisma mágico, e sua população se espalhou pelo continente. Alguns se tornaram nômades e outros formaram cidades comerciais, em torno da venda de artefatos do antigo império para Piltover. Targon Cheio de montanhas e tribos guerreiras, Targon é a região mais religiosa de toda Runeterra. Isso porque lá é onde se encontra o Monte Targon. Em seu pico ficam os deuses conhecidos como Aspectos. Guerra, Justiça, Lua, Sol, Proteção e Crepúsculo. Esses deuses escolhem avatares para os representarem em Runeterra. Zoe, Leona, Diana, Tarik, Kael, Morgana e Pantheon. A escolha desses campeões não é por acaso. Muitos tentam subir ao Monte Targon e morrem na escalada. Mas quem sobrevive é abençoada por uma poderosa centelha divina. Ishtal Ishtal é uma região tão antiga quanto Shurima, mas só foi descoberta recentemente na história do mundo de League of Legends. Escondida na Floresta de Comungo, a floresta mais perigosa de toda Runeterra e cheia de criaturas ameaçadoras e mágicas como Zyra, Nidale e Rengar. O reino domina a magia elemental e possui os dragões elementais em suas terras. Águas de Sentina É um arquipélago que explora os mares e uma região também muito religiosa, onde os piratas cultuam a deusa Nagacaburus para navegação e proteção contra os monstros marinhos que vivem em volta das ilhas. Ilau e Nautilus são campeões das Águas de Sentina. Ah, e claro, a rainha dos ladrões, Miss Fortune. E aí, tá gostando de nossa viagem através de Runeterra? Nossa, um mundo de fantasia tão complexo e cheio de culturas e rico em detalhes que a gente até acaba acreditando em sua existência. Mas calma aí que a gente ainda tem mais lugares para conhecer. Semana que vem a gente continua essa viagem mítica com uma série especial sobre um dos jogos mais icônicos de todos os tempos, League of Legends. Dúvidas? Sugestões? Deixem nossos comentários no canal do YouTube da TVC 13.1. Espero que tenham gostado. Te espero na semana que vem. Até o próximo F5!